Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. E aí, tá curtindo essa modernização aqui no Matemadicas? Pra você que é inscrito novo no canal, dá uma olhada nos vídeos antigos. Era bem diferente, apareciam só as minhas mãos, eu não aparecia, agora eu apareço. Era uma lousa antiga. Dá um pouco de saudade, mas é bem legal mesmo. Mas a gente tem que se modernizar. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Hoje a gente vai corrigir mais uma prova e essa é a primeira questão. Pra você não perder mais nenhuma questão dessa prova, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e você também pode acompanhar tudo aqui na playlist que tá ficando completinha, ok? A questão vai ficar na tela e o enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem bastante conteúdo legal. Você pode acompanhar tanto aqui quanto lá, tem bastante conteúdo. A questão agora vai ficar na tela, você pausa o vídeo, pega uma caneta, um lápis, um papel, uma borracha pra que você resolva. E aí quando eu resolver com você, logo em seguida, você vai saber o que eu tô falando, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem? Ela dá um pouquinho de nó na cabeça, porque a gente tem que tirar algumas peças. Mas você vai ver que não é nada de outro mundo. tipo, vamos dar uma olhada no enunciado, separar os dados e já começar a resolver a questão. Então aí, primeira questão de um total de 10 em um lote de 240 peças, 70% estão perfeitas. Isso é bem importante e já vamos grifar. Algumas peças com defeitos, ó, com defeitos mais graves, ou seja, as piores entre as peças que estavam com defeito foram descartadas e retiradas do lote. E desse modo, as peças perfeitas, então, perfeitas novamente, passaram a representar 80% das peças restantes do lote. E aí vem a pergunta do problema, que é essa aqui, ó. O número de peças retiradas no lote foi quanto? Certo, nós acabamos de descobrir a pergunta do problema. Então, para a gente tirar do português e passar para matemática, eles, nós temos aí o que? O cenário inicial. Nós temos 240 peças nesse lote. Temos as perfeitas. Vou colocar perf, que é igual a quanto? 70% delas. Então, 70% de 240, que é o total desse lote. Já dá para a gente fazer essa conta, mas nós temos também as com defeito. Então, aqui, ó, com defeito. Com defeito é quanto? 70% está faltando quanto para 100%? Está faltando 30%. Então, com defeito é 30% do que? Desses 240. Agora, vamos resolver essas continhas aqui para depois a gente passar para o segundo passo do enunciado. Eu sempre falo para a gente não fazer contas no meio do caminho, mas nesse caso é importante que a gente faça para depois a gente entender. Quando for viável, a gente faz as contas. Quando não for, a gente segura para depois resolver, ok? Então, quanto é 70% de 240, a gente vai fazer as continhas aí. Então, vai ficar 70, toda a porcentagem é uma fração. Então, 70 sobre 100, vezes 240. Dá para a gente cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e ficou 7. E ficou 7 vezes 24, que é 168, que é 168. Do mesmo jeito aqui embaixo, a gente consegue fazer assim, ó, 30% é 30 sobre 100, vezes 240. Você também pode pegar esse 168 e tirar de 240 aqui, que vai chegar no mesmo resultado. Vamos cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e vai fazer 63 vezes 24, que vai dar 72, dividido por 1, que dá 72, ok? Então, as peças perfeitas nesse lote são 168, e as peças com defeitos são 72, ok? Vamos continuar lendo o enunciado aqui, ó. Algumas peças com defeitos mais graves foram descartadas e retiradas do lote, ou seja, algumas peças dessas aqui de 72 foram retiradas. E desse modo, as peças perfeitas passaram a representar 80% das peças restantes do lote. O que que aconteceu? Esse 168, antes ele correspondia a 70%, agora esse 168 vai corresponder ao 80%. Então, vamos escrever isso, que é o segundo modo, né? O segundo cenário dessa questão. Então, o segundo cenário, nós temos aí o lote, o novo lote, nós temos as peças perfeitas, e nós também temos as peças com defeitos, que elas diminuíram. As peças perfeitas, elas continuaram sendo o quê? 80% desse lote, que a gente não sabe, que corresponde a 168, que era antes esse valor que a gente tinha. E as peças com defeito, necessariamente, agora, ao invés de 30%, que era o inicial, é 20% agora. Diminuiu do lote, e a gente não tem esse valor aqui. Então, vamos pegar isso aqui, que é uma equação do primeiro grau, e vamos encontrar o quê? O L, que é o lote, que agora a gente tem aqui, ó. É esse L que a gente vai encontrar. Como é que a gente faz isso? Vamos passar um traço aqui, e vai ficar o seguinte. 80% de L é igual a 168. Toda porcentagem é uma fração, 80 sobre 100, vezes L, igual a 168. Aqui vai ficar 80L sobre 100, igual a 168. Vamos cortar esse zero com esse zero, e vai ficar 8L sobre 10, igual a 168. Multiplicando cruzado, vai ficar 8L, igual a 168, vezes 10. Vamos passar para cá, para a gente continuar fazendo contas. Então, vai ficar L igual a 168 vezes 10, é 1.680. Esse 8 que estava multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 8, aqui embaixo dividindo. Fazendo essa conta aí, de 1.680, dividido por 8, vai dar 210. Então, quer dizer o seguinte, que esse lote agora, ao invés de 240 peças, ele tem 210 peças. Então, vamos esquematizar aqui. Então, esse lote agora tem 210 peças. Temos as peças perfeitas, que é 80% desses 210, que continua sendo 168, igual o enunciado tinha dito para a gente. Essas peças perfeitas não mudaram, ok? E temos as peças com defeito. Essas sim, elas mudaram. As peças com defeito, elas correspondem a 20% desse lote, que são 210. Por que é 20%? Porque 80 mais 20 vai dar o 100%, que é o lote de 210. Fazendo essa conta de 20% de 210, mesma coisa no início desse exercício. 20 sobre 100 é igual a, igual não, né? Vezes 210, corta esse zero com esse, esse zero com esse, vai dar 2 vezes 21. Dividido por 1, 2 vezes 21, 42 dividido por 1. 42 mais 68 tem que dar necessariamente os 210. Ok, então nós tínhamos esse cenário. E fomos para este cenário aqui. Agora vamos ver a pergunta do problema. Agora que a gente entendeu o todo do problema, vamos olhar o enunciado para a gente ver a pergunta, porque vai ficar mais simples agora para a gente descobrir onde assinalar o gabarito. É assim que a gente estuda a questão. Na hora da prova você não vai fazer isso, você vai resolver direto no que ele está pedindo. Mas agora é a hora de você aprender, ok? O número de peças retiradas do lote foi quanto? É só olhar esse 210 e esse 240. Nós tínhamos 210 peças no lote, ou melhor, 240 peças no lote. Agora nós ficamos com 210. 240 menos 210 são 30 peças que foram retiradas desse lote. 30 peças retiradas no lote, nós vamos encontrar isso na letra D. E está aqui, resolvida mais uma questão para você dessa prova. Espero que você tenha curtido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Caso você tenha se perdido na parte de porcentagem, ou então essa diagramação de entender o problema, pode ser que seja legal você ver um curso meu de matemática. Bem legal. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, se esse vídeo foi legal, se você curtiu essa resolução, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!